Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal. Temos mais algumas alterações bastante importantes, eu acho que você vai gostar que eu coloquei algumas alterações lá no meu grupo no Facebook, e até eu alterei o nome que estava no Facebook do grupo, coloquei um outro nome, o grupo estava voltado com o nome para fibromialgia, grupo fibromialgia e tal, e agora o grupo, para dar mais foco, mais atenção na parte da questão da reflexologia podal, eu alterei o nome do grupo para reflexologia podal professor Roberto Rodrigues, então no Facebook você digita lá, reflexologia podal professor Roberto Rodrigues, e você vai localizar o meu grupo, ou aqui na descrição deste vídeo, aqui embaixo, né, depois ali dos cards, coisa e tal, tem ali na descrição o primeiro link, eu vou colocar o link do grupo reflexologia podal professor Roberto Rodrigues, e nesse grupo vai estar super 10, super bacana, eu vou dar mais atenção no grupo, para que a gente possa ter bastante interação lá e fazer lives por este grupo, pelo grupo reflexologia podal professor Roberto Rodrigues, ok? Então essa é uma mudança bastante estratégica, eu estou bolando o jeito de eu cada vez estar mais próximo de vocês, entregando mais informação e com aproveitar os mecanismos aqui da internet. Estou fazendo a leitura da apostila das dores avançadas, né, das dores avançadas não, a apostila do módulo avançado das dores emocionais, eu estive fazendo um prévio lançamento, uma prévia levantamento de quantas aulas esta apostila vai ter, essa apostila vai chegar próximo a 20 aulas, esta apostila aqui eu estou lendo, né, eu já fiz até a quinta aula, até a quinta aula já está gravada, está tudo certinho, e à medida que eu vá desenvolvendo mais o assunto da apostila, eu fui pá, 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 olhando, eu mais ou menos eu estimei que a apostila vai ter entre 19 e 21 aulas, tá? Então qual é a estratégia? A princípio eu estava querendo fazer essas aulas gratuitas e tal, o primeiro módulo das dores físicas eu consegui fazer, mas provavelmente já vou avisar vocês que eu vou dar uma reeditada nas aulas das dores físicas e elas sairão do modo físico, do modo gratuito, elas sairão desse modo gratuito, mas não se assustem porque é possível que vocês tenham essas aulas gratuitas. Eu vou tirar, mas eu vou deixar uma porta, um caminho, tanto para vocês aqui do curso das dores emocionais, da apostila, né, do estudo, vai ter um caminho para vocês terem esse material gratuito. Ah, mas eu não quero por esse caminho. Ah, então o outro caminho é o caminho pago, tá ok? Então vai ter dois caminhos para você ter esse conteúdo aqui no YouTube. O caminho gratuito e o caminho pago. Eu acho que vocês vão querer o caminho gratuito. E o caminho gratuito é muito fácil. Lembra que eu comentei no caso do nosso grupo no Facebook, né, Reflexologia Podal, professor Roberto Rodrigues? O que eu quero, com a minha vontade, é que as pessoas e que eu comece a conversar com vocês também mais fortemente através desse grupo no Facebook. Então a intenção é fazer esse grupo crescer. Trazer mais pessoas. Então, quando você que me assiste trouxer pessoas para o grupo, tem uma regrinha que você cumprindo a regrinha, você ganha uma aula, tá? Mais ou menos vai ter 20 aulas aqui. Do curso das dores físicas, nós fizemos lá acho que 22 aulas. Então para as pessoas que ainda não assistiram ou vão assistir, terão a oportunidade de ter essas aulas gratuitas. ou as aulas, o acesso às aulas será no modo pago, tá? Então você vai optar em pagar as aulas ou ter essas aulas gratuitas. Ah, então qual que é a regrinha, Roberto? Você criou aí, tá? Olha, a regrinha está aqui, ó. Fiz aqui um esboço. Está tudo aqui na minha cachorra. Estive pensando muitos dias. E está aqui, ó. Eu vou passar para vocês e bate pronto. Qual é a ideia? Você, quando você clicar aqui embaixo, tem o link do grupo, né? Grupo Reflexologia Podal, professor Roberto Rodrigues. Quando você entra no grupo, você já está dentro do grupo, eu vou pedir para você adicionar seus amigos. Então, a cada 50 amigos que você convidar para o grupo, você ganha uma aula. Aí vai ter as 20 aulas, né? 19, 21 aulas. Eu vou listar as aulas. Aí você vai, ah, Roberto, eu quero a aula 6. Ah, eu quero a aula 1. Ah, eu quero todas as aulas. Então, comece pela aula 1. Então, a cada 50 pessoas, a cada 50 amigos do Facebook que você convidar para participar, você recebe uma aula, uma aula gratuita. Então, assim você não paga a aula. Não paga a aula. Ah, mas o valor da aula, quanto que era o valor da aula? O valor da aula eu tinha colocado que era 10 reais. Esse valor não vai ser mais 10 reais, tá? O valor da aula a gente mexeu, alterei para a gente poder tornar viável. Ou tornar viável, porque 10 reais é um valor simbólico demais e não dá sustento para esse trabalho mais macro, né? Esse trabalho maior que eu quero fazer. Então, o valor de cada aula é 27 reais. O valor do que era 10 reais, o valor de cada aula é 27 reais. Ah, eu não quero pagar 27 reais de cada aula. Eu quero as aulas grátis. Olha aí, ou você paga 27 reais de cada aula, terá aí aproximadamente 20 aulas. Não gravei ainda, vou gravar. Então, vai dar de 19 a 21 aulas. Ou você paga 27 vezes 21 aulas ou 20 aulas que der. Ou você, a cada 50 pessoas que você convidar, você convida 50 pessoas, aí tem uma regrinha aqui que eu coloquei. Eu vou ler a regrinha para vocês. O passo a passo, para a gente não se perder. Então, qual é a estratégia? Você vai lá, clica lá, convida 50 amigos para participar. Convidou 50 amigos, você vai mandar um e-mail para mim, tá? Aqui na descrição, aqui embaixo, tem o meu e-mail também. Manda um e-mail para mim. Roberto, meu nome é tal, eu indiquei, convidei meus 50 amigos para participar do grupo e eu quero a aula número 5, ou eu quero a aula número 6, ou eu quero a aula X, ou eu quero a aula 1. Ah, eu vou pegar todas as aulas, o ideal é que você pegue do começo ao fim, né? Então, se você for optar por convidar os amigos e receber todas as aulas gratuitas, você vai fazer isso de convidar os amigos uma vez por dia, tá? Uma vez por dia você faz essa ação dentro do Facebook, para evitar um risco do Facebook trazer uma penalidade para você, tá? Porque se você começa a tomar muito, muito, muito essa ação, todos os dias, todos os dias não, a todo instante você tomar essa ação, o Facebook pode ficar de olho em você e criar alguma ação contra a sua conta. Eu não quero isso, tá bem? Eu não quero isso. Ah, para você de repente ficar mais seguro, o que você pode fazer? Você pode pegar o seu perfil, né? Você é casado, você é casada, pega o seu perfil e convida 50 pessoas. Aí você manda um e-mail para mim, ó Roberto, eu convidei 50 pessoas. Manda a aula para mim neste e-mail. Aí você coloca o seu e-mail que eu vou mandar a aula. Ah, se você é casada, pega o endereço, o Facebook do seu esposo, se você tem acesso, né? Se ele te permite. Aí você convida 50 pessoas no perfil dele, tá? Aí você manda um e-mail para o Roberto, mandei 50 novos amigos a entrar no seu grupo, meu nome é tal e manda a aula tal no e-mail tal, entendeu? Assim você pode usar vários perfis, né? De você, do seu filho, da sua filha, de um amigo, de uma amiga, para evitar alguma chateação junto ao Facebook, ok? Então, assim o nosso grupo vai crescer e você não vai pagar nada por cada aula, tá? Você não vai pagar nada por cada aula. Isso, porém, não lhe dá direito ao certificado, que o certificado do curso é para quem efetivamente compra o curso. Porque de repente você fez as aulas, nossa, legal, gostei, aprendi bastante, já estou até trabalhando, fazendo algum serviço, atendendo algumas pessoas, mas eu quero ter o certificado do Roberto. Então, aí você vai comprar o curso, tá? Aí é uma outra conversa, um outro momento a gente fala sobre o curso. Porque o curso, neste momento que eu estou gravando, ele não está em lançamento, ele não está à venda. Porque eu trabalho fazendo lançamentos, faz lançamento, vende para um grupo de pessoas, a gente dá bastante atenção para essas pessoas, depois faz outro lançamento e assim a gente vai. Ok? Então, esse é o recado. Ah, e tem bônus, tem bônus. Não esqueça, Roberto, estava esquecendo do bônus. Qual é o bônus? Então, a cada lote de 50 mil que você convidar, você vai ganhar uma aula. Ganhou uma aula e você vai ter um bônus. Qual é o bônus? Você vai poder participar de uma Masterclass ao vivo comigo. Olha só que legal. É uma aula por videoconferência, onde eu, você e mais X tantas pessoas Brasil, mundo afora, ao vivo, né? Participando assim numa aula, num bate-papo, a gente se vendo, você perguntando para mim, eu respondendo para você, aumentando a nossa comunidade, aumentando as pessoas que nos conhecem, que nos interagem com a gente. Esse trabalho é muito legal, é muito interessante, já fiz algumas vezes, o pessoal que participa até estão me cobrando. Roberto, as aulas que você fazia antigamente, pelo Messenger, a gente conversava com várias pessoas, conhecia pessoas do Brasil inteiro, era muito legal. Então, isso vai voltar de uma forma melhor elaborada. Melhor elaborada no sentido de fazer a Masterclass. Então, entendeu? Você convida 50 pessoas, a cada 50 pessoas que você convidou, você ganha uma aula. O módulo das dores emocionais vai dar entre 19 e 21 aulas. Então, a cada 50 pessoas que você convida, você ganha uma aula. E cada convite, ganha uma aula e um bônus. Ou seja, se você convidar, 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 você vai ganhar todas as aulas, e vai ganhar todos os bônus. Ou seja, se eu fizer 20 aulas, você vai ganhar as 20 aulas. E vai ganhar as 20 Masterclass, ao vivo. Você poder participar de 20 aulas ao vivo comigo, e com outras e outras tantas pessoas. Isso tudo grátis, 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 grátis. Ah, mas eu desse jeito não sei. Eu acho que eu prefiro pagar. Tranquilo. Aí você, eu vou, aqui embaixo também vai ter um link, tem um link aqui embaixo, para você clicar para a opção de comprar a aula. Aí você, cada aula vai ter um link, cada aula tem o seu link específico. Aí você clica sobre o link, compra a aula, e aí você recebe a aula também. E o bônus, tá? O bônus é para todos. Tanto para quem compra, ou para aquele que faz a indicação. Perdão. Eu ia cortar o vídeo, mas nem vou cortar. Quem for editar o vídeo, não vai cortar. Minha garganta secou, e a gente precisa tomar água. Água é importante, não deixe de tomar água. Eu já estava esquecendo. Então, hidrate-se bastante. Vamos falar bastante sobre água também, nas aulas. Recado dado, não esqueci de nada, então, são, cada 50 novos amigos, que você trouxer para o grupo, que você ganha uma aula, e cada aula acompanha um bônus, que o bônus é uma masterclass. Mas quando vai acontecer essa masterclass? As masterclasses vão ser agendadas. Aí eu vou passar o calendário, me dizem que a gente vai interagindo, as coisas vão acontecendo. Vai ter masterclass. Ah, mas que horário? Eu trabalho de noite, eu trabalho de madrugada, eu trabalho de dia, eu trabalho à tarde. Então, nós teremos masterclass na parte da manhã, teremos masterclass na parte da tarde, teremos masterclass no horário da noite. Tá? A gente vai fazer uma agenda, identificar as pessoas com interesses nos horários, achar o melhor horário, e fazer masterclass, vamos trabalhar conforme vocês me derem um feedback, me derem um retorno. Recado dado, gostou? Aproveita então, compartilha já esse vídeo. Deixa um joinha, deixa um joinha. Nossa, Roberto, que ideia super da hora, super legal. Quer dizer que eu vou ter todo o seu conteúdo de graça? Sim, você vai ter todo o meu conteúdo de graça. Mas aí você precisa ter uma contrapartida para com o nosso trabalho, que é convidar as pessoas para o nosso grupo crescer. Hoje, nesse dia de gravação, nosso grupo já tem 3.300 pessoas. Eu estou projetando aí, dar um salto quântico no número de pessoas do grupo e no número de pessoas que nós poderemos ajudar fazendo a massagem nos pés dos nossos clientes. Ok? Então, para quem não conhece, que é um pezinho, né? Tem as marcações do... As marcações, se alguém quiser ter interesse em comprar, nós temos para venda. Temos para venda também o mapa, tá? Se você quiser o mapa também. E temos também, olha só o que chegou. Olha o barulho. Olha o que chegou hoje, né? Os apalpadores. Os apalpadores aqui, eu mando fazer aqui em Sorocaba, tá? Então, quem quiser apalpador, tem apalpador, tem mapa, tem pezinho e tem apostila. Olha o barulho. Olha o barulho. A apostila. Ah, Roberto, gostei, tal, tal. Eu queria assistir a sua aula junto com a apostila. Eu quero ter a apostila na minha mão. Legal. Então, a apostila impressa, tenho também para vender. Isso aqui é das dores físicas. E a apostila das dores emocionais, impressa, também tenho para vender. Ah, mas você não tem o PDF? Tenho o PDF das duas também. Então, você pode comprar a apostila em PDF ou comprar ela impressa. Tá ok? Recado dado. Tá, ficou fácil, né? Você só não vai aprender reflexologia se você não quiser. Se você não quiser. Porque eu já falei que você pode receber todos os meus conteúdos de forma gratuita. Basta você fazer a contrapartida em trazer pessoas para o nosso grupo, o nosso grupo crescer e a nossa vontade de ajudar com as mãos a aumentar cada vez mais. Recado dado. Abraço. Tchau. Fui. 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 Fui.